A ocorrência policial em andamento, após intensa busca das equipes policiais da 11ª CIPM, três dias tentando localizar o indivíduo que cometeu feminicídio aqui em Santo Antônio Descoberto. Nesse momento, o indivíduo sendo conduzido para a delegacia de Santo Antônio Descoberto, onde será autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Por que que eu tirou a vida da minha mulher? Eu quero botar o melhor na ponte. Vamos fazer por lá, por favor. Graças a Deus, graças a Deus! A Polícia Militar de Santo Antônio do Descoberto e a Polícia Civil, na troca de informações, conseguiram localizar e prender Paulo Queiroz, de 32 anos de idade. Se nós chegamos ao lote onde ele se encontrava omisiado, ele fugiu. Ele pulou várias casas, casas essas que davam o lote atrás era mata. Até que as equipes fizeram um cerco, fizemos um cerco policial. As equipes que adentraram pela frente ainda conseguiram visualizá-lo, só que ele fugiu. As equipes que estavam atrás, ele pulou para a mata, mata fechada, não conseguimos visualizá-lo de cara. Fizemos o adentramento à mata e escutamos, né, o barulho de mata quebrando. Fomos atrás no encalço dele, conseguimos alcançá-lo e fazer a apreensão dele. A vítima correu dessa esquina aqui, onde o criminoso, armado com a faca, ele seguiu descerindo vários golpes contra a vítima. Ela caiu bem aqui. Aqui ainda é possível ver as marcas da violência, o sangue da vítima, o local exato onde ela caiu. Populares passaram por aqui, depararam com a vítima caída, de imediato acionaram o socorro, os militares e os bombeiros chegaram a socorrer a vítima, ainda com sinais vitais. Mas, infelizmente, Neuzete dos Santos Soares não resistiu à gravidade das lesões e foi a óbito. Eu conversei com ele já informalmente ali e a informação que ele nos repassou foi que essa mulher, a vítima, teria informado para os policiais militares um local de venda de droga. Com essa informação, a polícia foi até o local e conseguiu, parece, fazer uma apreensão grande de drogas. E ela informou os criminosos que teria sido o irmão do autor que teria dedurado eles. De acordo com as informações policiais, Neuzete dos Santos Soares vivia em situação de rua. O caso, inicialmente, é tratado como homicídio qualificado. Nós iremos fazer o flagrante por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo meio que dificultou a defesa da vítima. Mas o inquérito vai continuar, nós vamos continuar as investigações para saber realmente se foi essa a motivação. Já temos informes também, informação, que ele teria um caso com a vítima e que teria matado ela por causa de ciúmes. Se realmente aconteceu isso, nós vamos indiciá-lo por feminicídio no final do inquérito policial. Ele tem uma extensa ficha, não só no estado de Goiás, como também no Distrito Federal. No Distrito Federal, ele foi preso pelo crime de roubo, corrupção de menor e posse de substância entorpecente. No estado de Goiás, ele tem lesão contra agentes de segurança pública, ele tem dano qualificado e tem um crime de ameaça. Ele estava no regime semiaberto. A Polícia Civil segue com as investigações. O DF Alerta segue acompanhando os desdobramentos desse caso. DF Alerta, se a verdade grita, que lado você fica?